A gente tem que falar agora de dois casos de violências em escolas. Um deles é em que um homem morreu depois de um tiroteio em frente a um colégio particular. No outro, um jovem que era perseguido por suspeitos armados, ele tentou se esconder em uma escola, mas acabou assassinado. Quem tem os detalhes é a repórter Fernanda Trigueiro, direto da redação. Fernanda, bom dia. Oi, Malta. Bom dia pra você. Bom dia novamente a todos. Esses dois casos aconteceram em Belo Horizonte e em Minas Gerais. A gente vai começar falando desse primeiro caso, inclusive a polícia já está com essas imagens das câmeras de segurança da escola estadual em mãos pra tentar identificar os dois suspeitos. O rapaz que aparece caminhando, ele tem 19 anos de idade, tinha 19 anos de idade, estava junto com a namorada quando os dois acabaram sendo perseguidos por dois suspeitos. Ele viu ali essa unidade de educação e tentou entrar pra tentar fugir ali desses suspeitos, mas ele acabou sendo baleado e não resistiu. Segundo as informações que a própria namorada contou aos policiais, ele teria tido um problema uma semana antes com esses dois suspeitos. Então, ele já sabe quem são essas duas pessoas, porque o rapaz teria postado uma foto nas redes sociais. Os dois outros rapazes, os dois suspeitos, não teriam gostado dessa foto e já teriam brigado uma semana antes. A polícia ainda não prendeu nenhum dos envolvidos. A Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais disse que a unidade de educação não tinha nada a ver com isso e que a atitude, apesar, é claro, de todo o risco, nenhum funcionário, nenhum aluno acabou em perigo por conta disso. Ainda, a Secretaria de Educação reforça, dizendo que ajuda as autoridades na investigação, principalmente com essas imagens das câmeras. Já no outro caso que aconteceu, foi em frente a uma escola particular, viu, Malta? Foi um tiroteio. Era por volta do meio de 30, muito próximo ao horário de saída dos alunos. Segundo as informações da polícia, um carro e uma moto cercaram um outro veículo. Um homem encapuzado desceu e deu diversos disparos no motorista desse carro, que acabou também não resistindo aos ferimentos. A polícia trabalha com a linha de investigação de execução, Malta. Apesar também aí do risco e principalmente do alerta que fica a todos, porque era também uma escola particular, a escola particular, a instituição, disse que não foi afetada e que nada aconteceu, nem com os alunos e nem com os funcionários, ainda bem, né? Obrigado, Fernanda. A gente já volta a se falar.